Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TV desta quarta-feira, 4 de outubro. Um mês após as enchentes que devastaram o Vale do Taquari, saiba como está o esforço de reconstrução dos municípios e as ações do Estado para apoiar moradores e empreendedores da região. Em Mussum, uma das cidades mais atingidas pelas cheias, a data foi marcada por um ato simbólico com distribuição de mudas e sementes. No Dia de São Francisco e Dia Mundial dos Animais, conheça um aplicativo que ajuda a conectar tutores com bichinhos que precisam de um lar. E a exposição que traz ao Museu Iberê Camargo o trabalho de Miguel Rio Branco, um dos grandes nomes da fotografia e arte contemporânea brasileira. Hoje faz um mês que a enchente histórica atingiu o Vale do Taquari. Nós voltamos ao município de Mussum para ver como a cidade enfrenta o processo de reconstrução. Praticamente toda a população de 5 mil habitantes foi atingida e 16 pessoas morreram. Hoje pela manhã, houve um ato simbólico em que foram distribuídas mudas e sementes. Uma forma de amenizar a dor pelas perdas, que ainda machucam quem sobreviveu à força das águas. A cerimônia realizada no Salão Comunitário Paroquial marcou o mês da enchente. Levou música, fé e emoção. Mas, sobretudo, foi feita para falar de esperança e recomeço. Uma rede de apoio formada por movimentos e organizações sociais e religiosas levou mudas e sementes para os agricultores da região. As organizações visitaram propriedades de 11 municípios e cadastraram 600 famílias para o que chamaram de Missão Sementes de Solidariedade. Primeiro de tudo, levando a nossa escuta, levando a nossa solidariedade, levando o nosso ombro, chorando com eles. E depois, oferecendo esse kit de sementes e mudas, de feijão, de milho, de hortaliças, de frutíferas, de mandioca, de várias questões da alimentação. Porque eles produzem o alimento para eles e para nós. E nós achamos que isto tem uma potência de levantar o ânimo, de retomada. Alexandre recebeu as ramas de aipim da dona Udivina, da Diocese de Santa Cruz do Sul. Ele e a família moram na linha Santa Lúcia e perderam tudo. Ficou tudo debaixo d'água, perdemos tudo, perdemos animal, tudo que já tinha dentro de casa, os insumos todos, plantação de trigo, foi tudo debaixo d'água. Tem que ter bastante apoio, uma hora difícil dessa, né? Então eu acho que isso aqui foi uma forma de nós poder começar e tocar a vida para frente. O município tem seis escolas, cinco municipais e uma estadual. Duas retornaram com as aulas hoje. E há ainda casos como aqui do Colégio Alternativo, em que foi tão danificado pela água, que as primeiras avaliações dizem que não há mais condições de receber os estudantes. De acordo com a Prefeitura, os prejuízos causados pela enchente chegam a 231 milhões de reais. Cerca de seis vezes o orçamento do município para este ano. Para tocar a vida, o retorno das aulas é visto como fundamental. Por isso, até que seja possível reerguer as escolas mais atingidas, uma delas foi organizada para receber estudantes de outras duas instituições. Boa tarde, Ana! Tudo bom? Pela manhã também foi uma manhã que a tempestade da noite prejudicou, a gente iniciou o dia sem luz. Então, bastante alunos não compareceram hoje. Mas a nossa escola, já na cidade alta, consta com 113 alunos. A gente vai receber na parte da manhã mais 50 do Colégio Alternativo. E à tarde, então, a gente tem mais ou menos uns 80 da Castelo Branco e mais também uns 50 do Colégio Alternativo. Eu até me emociono, assim, porque eu digo que a gente receber eles aqui hoje é tipo... Os meus alunos, eles são a maioria, né? A MF Castelo Branco, a maioria é daquela região onde atingiu a água. E eu moro do outro lado da ponte. Então, quando eu vi que a ponte tinha caído, o meu maior desespero, o meu maior medo era não saber como é que eles estavam. Então, hoje, poder retornar, poder abraçar eles e poder saber que todos vão estar aqui, sabe? É uma vitória, assim. Então, é um recomeço, assim, é um misto de medo, né? Por tudo que a gente passou, uma insegurança também. Mas é um misto de alegria por a gente poder estar aqui, por a gente poder receber eles de uma forma diferente, mas a gente vai poder estar junto. Alegria do retorno também na Pingo de Gente. Eles precisam ter contatos, né? Com as profs, com os colegas. É muito bom pra eles o retorno. Foi bom voltar pra escola hoje? Gostou, obrigado. Estava com saudade? Assim, para Joana e outras crianças, é a busca por uma rotina que talvez não volte a ser como antes. Para Fabrício, que mora há 14 anos num dos locais mais arrasados pelo rio Taquari, é hora de repensar. A água chegou ao telhado da casa dele. Na quadra, a única que ficou de pé foi a minha. O restante não sobrou nada, infelizmente. Penso em sair daqui, sim, por causa que não acho muita vantagem de recomeçar aqui. Daqui um pouco volta a enchente e a gente perde tudo de novo. Porque não se sabe o rio, a proporção que ele volta. A gente sabe que algum dia ele volta, mas o tempo, não sei. Faz um mês. Há roupas e guardanapos nos galhos das árvores. As marcas estão em todos os lugares. No prédio, nos escombros que um dia foram lar, até no cemitério. Conforme o prefeito, as verbas das ações de resposta e restabelecimento da defesa civil estão aprovadas e são muito aguardadas para que seja possível refazer o planejamento urbano. Aqui em Moçul nós estamos falando de cerca de 180 residências que foram totalmente levadas ou estão condenadas. Então é um número muito grande. Nós temos ainda uma quantidade ainda maior de residências que não estão em situação de habitação. Precisam passar por reformas, por melhorias para poderem chegar nesse ponto. E toda uma outra demanda de pessoas que, embora não tenham perdido as residências, elas querem sair das áreas de risco também. Então, num segundo momento, nós também teremos que achar estratégias para atender essas pessoas. As etapas estão se cumprindo, embora com uma certa morosidade normal da burocracia mínima que tem que ser atendida, mas ágil dentro do possível, digamos assim. Que a gente não pode cair no esquecimento. Com certeza, né? E o Estado começou a depositar hoje R$ 2.500 na conta de proprietários de pequenos negócios que tiveram prejuízos com as enchentes do Vale do Taquari. Os recursos são oriundos das doações realizadas através do PIX SOS Rio Grande do Sul, gerenciados pela Associação dos Bancos Gaúchos para atender as regiões atingidas pelas chuvas. Tem direito ao benefício os donos de estabelecimentos dos municípios de Mussum, Roca Salles, Encantado e Santa Tereza, que não foram contemplados em outros programas estaduais ou federais. O primeiro repasse será para 162 proprietários de pequenos negócios em Mussum, que vão receber um total de R$ 405 mil. Esses recursos vêm da mobilização da sociedade gaúcha e do Brasil inteiro por meio das doações na conta PIX SOS Rio Grande do Sul, para a qual a gente se mobilizou aqui ao longo das últimas semanas. O comitê gestor dessa conta é coordenado pela Casa Civil do Governo do Estado, com apoio da Procuradoria-Geral do Estado, secretarias também do nosso governo e instituições parceiras da sociedade civil. E esse comitê está acompanhando todo o processo. Um mapeamento feito por entidades, participantes e também das prefeituras busca quem pode ter acesso ao aporte dentro do perfil do programa. É preciso ser pequeno empreendedor, autônomo, comerciante, prestador de serviço ou produtor rural, pequeno produtor, mesmo informal. E é uma primeira onda, sendo necessário novos apoios e aportes, a gente vai garantir que ninguém fique para trás, que todos possam ter o apoio para restabelecer as suas atividades e assim ajudarem a reconstruir esses municípios, porque a reconstrução nos une. Quem quiser contribuir pode repassar qualquer valor através da chave PIX oficial é o CNPJ 92958-800-000138. A conta SOS Rio Grande do Sul já soma R$ 4.750.000 em doações. E junto com as fortes tempestades, os moradores de municípios do interior foram surpreendidos na noite de ontem pela queda de granizo gigante, com mais de 7 centímetros de comprimento. Em uma das cidades mais atingidas pelas pedras, Barros Caçal, na região do Alto da Serra do Botucaraí, as pedras de gelo atingiram casas e escolas. Mais de 200 famílias foram afetadas, segundo a Defesa Civil Municipal. Por conta dos estragos, as aulas foram suspensas. Nas fotos feitas pelos moradores e compartilhadas nas redes sociais, o tamanho do granizo chegou a ser comparado com o de um ovo. Na região das Missões, a Prefeitura de São Nicolau decretou situação de emergência após os temporais. Mais de mil casas foram danificadas na cidade e cerca de 2.400 pessoas estão desabrigadas. Também houve registro de queda de granizo em Santiago, na região central e em bairros de São Borja, na fronteira com a Argentina. Já no noroeste gaúcho, a força dos ventos, com mais de 60 quilômetros por hora, derrubou os telhados nesta propriedade rural em Jiruá. Que perigo, né? Imagina estar sem cobertura, o ar livre, numa situação como essa. E a gente fala agora do tempo, porque a chegada de uma massa de ar seco ao Estado vai dar uma trégua na chuva nesta quinta-feira. Nós vamos conferir agora na previsão do tempo. A instabilidade se afasta do Rio Grande do Sul e o tempo volta a ficar firme em todas as regiões. A nebulosidade deve ser maior na metade leste do estado. Nas demais áreas, predomínio de sol e poucas nuvens. Já as temperaturas diminuem um pouco, com mínimas na casa dos 10 graus em boa parte dos municípios. Pode gear em alguns pontos na fronteira com o Uruguai. Em Porto Alegre, um dia parcialmente nublado, com variação de 12 a 22 graus. Entre 10 a 21 graus em Santa Cruz do Sul. Em Bagé, os termômetros vão dos 8 para os 19 graus. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, você vai conhecer um aplicativo que conecta tutores com bichinhos que precisam de um lar. E ainda, o Museu Iberê Camargo recebe exposição com obras de Miguel Rio Branco, um dos grandes nomes da fotografia e da arte contemporânea brasileira. Em Porto Alegre, uma quarta-feira de céu fechado. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura estável na casa dos 17 graus. Você acompanha ao fundo imagens do estádio Beira Rio, muito iluminado, onde daqui a pouco, às 9h30, o Internacional enfrenta o Fluminense pela semifinal da Libertadores da América. O jogo de ida no Maracanã terminou empatado em 2x2. Qualquer vitória garante ao Colorado uma vaga na final. E em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Muita emoção por aí! A gente volta com o Redação TVE para continuar falando desse um mês da tragédia no Vale do Taquari. E são muitos os esforços para dar vida digna para as populações locais. Essa retomada, ela passa pela reconstrução econômica também, com a manutenção dos empregos e das empresas da região, que foram duramente afetadas e vivem um cenário de muita incerteza. Para a gente falar mais sobre as ações do Estado, a gente conversa agora com o secretário do Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, Hernani Polo, que se conecta conosco agora. Secretário, essa medida anunciada do depósito, ela era muito esperada, principalmente para esses pequenos comerciantes. Esse depósito, ele deve chegar já brevemente para eles? Ele vai ser escalonado? Como é que está sendo organizado esse pagamento, levando em consideração que a gente sabe que as pessoas lá têm muita pressa, secretário, e vem de uma situação de muito desespero? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Muito obrigado, uma boa noite a todos que nos acompanham. Sem dúvida, o momento é de muita angústia, e nós estamos trabalhando em várias frentes, liderados pelo governador Eduardo Leite e pelo vice Gabriel Souza, de trabalho para que possamos auxiliar da melhor forma possível, naturalmente, a reconstrução por essas enchentes e esse ciclone que destruiu muitas cidades e uma região importante do nosso estado. E, nesse sentido, essas frentes de trabalho, sejam elas num primeiro momento de socorro imediato às vítimas, na área da habitação, nós estamos trabalhando com um foco muito voltado também à recuperação das empresas em apoio aos empreendedores e, naturalmente, todo o auxílio é muito bem-vindo. Essa mobilização que foi liderada pelo governador Eduardo Leite na arrecadação de fundos que estão agora sendo disponibilizados e eles serão já imediatamente destinados a essas pessoas são muito importantes no sentido de que elas tenham um recurso mínimo necessário para que as suas atividades possam serem recomeçadas. Temos aí o SEBRAE atuando também, fazendo um papel muito importante. E a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, em conjunto com as associações comerciais, também com a FederaSul, com a Fiergs, vem fazendo, e também com o apoio do SEBRAE e da Junta Comercial e as associações municipais lá da região, um trabalho que já concluímos de levantamento das perdas dos empreendedores, desde aquele empreendedor individual, uma MEI, uma micro, uma pequena, uma média empresa, e também as empresas de maior porte, de médio e grande porte, que tiveram grandes prejuízos. Isso nos ajuda, né, Secretário? Perdão, interrompendo, mas só para comentar, né, que isso nos ajuda a entender um pouco a dimensão, né? São várias empresas que foram afetadas, desde as pequenas, médias, maiores empresas, né? E dessas conversas, Secretário, que o senhor vinha mencionando, né, que vêm sendo feitas, elas, os empresários, eles têm demonstrado interesse de permanecer? O que eles relatam para o senhor com relação a essa reconstrução também, que a gente sabe que não é fácil, né? Há, sem dúvida, um desejo de reconstruir, de recomeçar, uma vontade muito forte, uma coragem dos empreendedores, e a gente se surpreende no momento que você vai lá e vem loco, porque muitas vezes você se impacta acompanhando à distância, pela televisão, pelos jornais, mas vendo lá, você realmente tem a dimensão da profundidade, da gravidade da situação, mas há, sem dúvida, um desejo muito forte de recomeçar. Mas, por outro lado, uma angústia dos empreendedores, e que aí, nesse aspecto, nós também estamos juntos, nesse processo, ajudando, auxiliando, porque é necessário, né, são fundamentais as medidas de apoio aos empreendedores, assim como aquelas pessoas que perderam as suas casas, enfim, que tiveram, né, os seus bens pessoais todos levados pela água, e que também o Estado vem trabalhando nesse sentido, mas no aspecto empresarial, inclusive, esse auxílio dessa arrecadação do PIX também vai auxiliar, mas nós estamos na expectativa de que aqueles anúncios feitos pelo governo federal, através do BNDES, com recursos do BNDES, sejam efetivadas as regras para que os bancos comecem a operar os financiamentos, né, naquelas condições propostas, né, de carência, de um prazo mais longo do pagamento, e de somente a correção da inflação desses financiamentos, porque até o presente momento foram feitos os anúncios, mas não saiu nada efetivo. Sim, a gente trouxe aqui no Redação TVA, inclusive, né, secretário, esse anúncio. Exato. Então, o senhor menciona que tem uma questão de trâmite aí, que está demorando um pouco mais do que esperado, e tem sido realizadas reuniões, como é que tem sido esse trabalho também, esse corpo a corpo, né? Nós estamos fazendo essa mobilização, até nessa semana, ontem, fizemos uma importante reunião com todas as associações, e a angústia maior é exatamente pela disponibilização desses recursos através dos bancos, porque agora, na próxima semana, já fecha um mês, as empresas têm os compromissos, os seus funcionários, que muitas delas nem estão operando, nem estão faturando, não estão trabalhando, mas têm os seus colaboradores, que muitos deles perderam tudo, perderam as suas casas, e contam com esse recurso. Então, nós estamos, inclusive, também mobilizando, e foi uma reivindicação, que se use recursos do FAT, assim como foram utilizados na pandemia, para que o governo federal, pelo menos por um período, banque o custo dos funcionários, para que eles possam se manter ligados a essas empresas que ainda não voltaram a operar. Nós temos aí empresas de pequeno, médio, e também de grande porte, que são importantes para a região, inclusive, uma reivindicação que estamos trabalhando é que nesse volume de recursos anunciados de um bilhão, pelas regras que foram divulgadas, que cada CNPJ pode tomar 2 milhões e meio, que se amplie para aquele grupo de empresas, que não são mais do que 15 empresas, de maior porte, que tiveram prejuízos aí de 10 a 50 milhões de reais, entre estoque, estrutura física, máquinas, equipamentos. Então, são empresas que vão precisar também dessa condição especial, mas num valor maior. Nós temos aí cooperativas, empresas como a Dália, empresas como a Fontana, como outras que atuam na região, que têm um grande número de empregos e que tiveram grandes prejuízos. Então, há uma angústia e nós estamos na expectativa de que essas regras saiam o mais rápido possível, sejam publicadas, porque já foram anunciadas aí há quase 30 dias e nada se efetivou até o presente momento. E o Estado vem trabalhando com várias medidas, pela Secretaria da Fazenda também, a manutenção dos créditos, de ICMS, daqueles estoques que foram perdidos. Um momento de necessidade de ações muito rápidas, né, secretário? Com certeza, porque a angústia vai batendo cada vez, porque o tempo vai passando, vai fechando um mês e nada se efetivou. Os anúncios foram importantes, que são medidas que atendem. E quem está lá não pode esperar, né, secretário? A gente vai seguir acompanhando aqui, a gente pede que o senhor e a sua equipe nos mantenham também informados para a gente acompanhar esses recursos, que eles possam vir logo, né, secretário? Eu agradeço demais a sua entrevista. O Hernani Polo, que é secretário do Desenvolvimento do Rio Grande do Sul e vamos seguir esse compasso de espera, né, porque, como o senhor falava, é uma reação em cadeia aí que vai para todos esses moradores e também para todo o Estado. Mais uma vez, muito obrigada e uma boa noite, secretário. Obrigado, eu agradeço, fico à disposição e nós estamos aí empenhados junto com o governador Eduardo Leite, com o vice-gabriel e com toda a equipe de governo para poder fazer o melhor trabalho possível, na melhor condição para atender essa região extremamente importante que tem muito desenvolvimento, muito emprego e muitas empresas aí que é a região do Vale do Taquarim. Obrigado pelo espaço e sempre à disposição. Uma boa noite. Boa noite. E agora nós vamos falar sobre o Dia Mundial dos Animais que é comemorado neste 4 de outubro. Nesta data, em 1226, morreu na Itália Giovanni di Pietro di Bernardone que dois anos mais tarde seria canonizado pela Igreja Católica e transformado em São Francisco de Assis, mundialmente conhecido como o Santo Padroeiro dos Animais e do Meio Ambiente, pois o amor pelos bichinhos vem atravessando séculos e na era da tecnologia da comunicação ganhou um aplicativo que ajuda novos tutores na busca do par perfeito, mas no caso, os de quatro patas. A reportagem é da Pathy Salvadori. A maçoterapeuta Luciana Paiva queria uma companhia para um gato do qual já era tutora e a tecnologia ajudou nessa busca que foi simples como um toque na tela. E apareceu assim na rede social lá o aplicativo, né? E eu fui olhar. E eu me interessei muito porque é muito curioso, né? A forma como o aplicativo é que ele vai te fazendo perguntas e aí conforme a tua afinidade ele vai te selecionando o que você está procurando. E quando eu bati o olho na Diana, né? Que ela estava lá para adoção, foi assim, amor à primeira vista, né? E na mesma hora eu já deu match, né? No aplicativo, aí eu já mandei a solicitação, né? De adoção. O diferencial desse aplicativo foi o que mais me chamou a atenção. Tanto que depois, quando eu fui adotar a outra, né? A terceira, eu já fui direto nesse aplicativo. Porque a gente sabe que é de confiança, são pessoas responsáveis e assim, eles dão todo o suporte para a gente depois, né? Luciana é uma pet lover que buscou no Namosca as novas integrantes da família, Diana e Minhoca. O aplicativo foi ativado pela empreendedora e protetora Márcia Messa, engajada na causa animal que incentiva o cuidado e a adoção responsável dos amiguinhos peludos. O suporte conecta entidades e interessados autônomos aos pets analisando perfis, bem parecido com os aplicativos de relacionamento. Eu sou fundadora de uma ONG de fotografia para adoção e vivendo, né, o dia a dia, eu vi que o quanto era importante uma boa fotografia para a adoção. E aí, eu vivenciando o processo de adoção, acompanhando todas as ONGs que a gente ajudava, visitando os canis e etc., eu pensei, gente, tem como fazer isso de uma forma melhorada, otimizada. A tecnologia está aí para ajudar a gente. Se a gente consegue encontrar um amor por um aplicativo, por que eu não posso encontrar o meu amor de quatro patas por ele? Que nós acreditamos muito no modelo de que, você adotando por um aplicativo, você consegue ajudar toda a cadeia. as ONGs não precisam de deslocamento para feirinhas de adoção, os bichinhos não precisam passar pelo estresse de estarem em uma feira de adoção, gatos, principalmente, é muito traumático, tu ir para uma feira de adoção. Então, a gente está aí tentando chegar nos 5 mil adoções e vai ser um marco para a gente realmente chegar nesse número. Através da ferramenta criada há dois anos que já tem 40 mil downloads, mais de 500 adoções de cachorros e gatinhos resgatados já foram ativadas. O usuário cria um perfil e a tecnologia mostra quais animais são compatíveis, ideal a cada realidade. E tem muito bichinho ainda à espera daquele match. A adotar é uma forma incrível de mudar a vida de um bichinho e mudar a nossa vida. Porque muitas vezes as pessoas não têm essa noção, né? O quanto um bichinho pode nos transformar. a gente se torna pessoas melhores a partir da adoção. E o nosso aplicativo tem por objetivo ser mais uma opção. E ela deu assim um gás na casa porque ela é muito brincalhona, ela é criançona, ela vai, ela puxa um, puxa outro para brincar, ela gosta muito de pegar os bichinhos e brincar uma bolinha, ela adora bolinha de Natal. Aqui no nosso aplicativo não tem erro de tu ter decepção. É diferente dos outros aplicativos humanos, né? Porque aqui tu não vai ter decepção. Tu vai encontrar realmente o amor da tua vida. O app na Mosca já tem geolocalização em sete estados do país e pode ser baixado gratuitamente. Bacana essa dica, né? E a gente encerra com a banda gaúcha Paradise Sessions, que faz show de lançamento do álbum temporário nesta quinta-feira no Agulha. Nós voltamos amanhã às seis e meia da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide. mais uma vez aqui examinando os meus pensamentos cada um tem o seu lugar e quanto mais confiante eu puder ser mais distante eu vou chegar são muitos uns e os sinais vão mostrar qual é o caminho enquanto ainda tem enquanto ainda tempo pra ver enquanto ainda tem enquanto ainda tempo pra ver Enquanto ainda tem, enquanto ainda tem o prazer